Para os estudantes e aqueles que pouco conhecem de arbitragem, é importante dizer que as câmaras de arbitragem são aquelas instituições, as entidades que administram os procedimentos e que eles cuidam e tem uma importância muito grande na eficiência do procedimento arbitral, quer na participação da gestão da qualidade, que pode estar atrelada não só à existência de uma lista de árbitros, então se eu tenho uma lista de árbitros, eu asseguro que aqueles participantes dessa lista passaram por um crivo da própria câmara, então são pessoas que têm capacidade, competência e conhecimento para atuar como árbitros, quer o controle de qualidade seja feito por escrutínio, palavra feia que eu odeio, mas enfim, é a revisão da sentença antes da entrega às partes e aí é o caso da CCI, a Câmara de Comércio Internacional de Paris, adota esse sistema de controle de qualidade. Então hoje, a minha primeira arbitragem aconteceu há quase 20 anos atrás, de 15 anos para cá mais efetivamente atuando com a arbitragem, hoje praticamente 70, 80% do meu tempo está concentrado nas atuações como árbitra e como advogada, em arbitragem, acho que só não atinge 100% porque eu realmente gosto muito das negociações, das grandes transações, dos fechamentos dos negócios, então ainda tem uma atuação muito forte nas operações de comprimento de empresas, enfim. Mas digo aos senhores que de fato é um campo emergente, a nossa lei de arbitragem tem 20 anos, mais até, a declaração de constitucionalidade é de 2002 e de fato nesses últimos 15 anos o desenvolvimento da arbitragem é absolutamente relevante a ponto de permitir hoje escritórios existirem tão somente, sobreviveram tão somente do mercado de arbitragem. Então quando falamos de uma câmara de arbitragem, então eu estou negociando a cláusula arbitral, estou decidindo colocar o método de solução de conflitos na arbitragem como forma de solução do conflito do contrato, e esse é um momento crucial de escolha, de onde eu quero discutir essa minha questão contratual, quer dizer, eu vou discutir isso no Poder Judiciário, vou discutir isso em arbitragem, e se eu opto por discutir em arbitragem, quem vai cuidar disso? Se eu vou ter isso ad hoc, sem nenhuma instituição por trás, portanto quem administra essa arbitragem são os próprios árbitros, normalmente nomeiam um secretário, um assistente do escritório do ar para fazer essa parte organizacional, mas temos aí um ponto que eu atribuo como relevante para, no Brasil pelo menos, não termos sucesso na arbitragem ad hoc, é porque muitas questões surgem no procedimento arbitral antes do tribunal efetivamente ser constituído. Questões da própria, atrelados à impugnação do árbitro, à participação de terceiros ou de partes na arbitragem, então eu tenho uma cláusula compromissória, um contrato envolvendo uma empresa brasileira, mas a matriz participou da negociação como um todo, então o requerente, a parte quer trazer a matriz para dentro da arbitragem, então cabe ou não trazer, então tem muitas discussões que de fato surgem antes do tribunal arbitral estar constituído, e aí sim a participação da Câmara e a gestão da Câmara, a interferência do presidente da Câmara de Arbitragem é de suma importância para que o tribunal arbitral de fato possa começar a trabalhar. Eu acho que a grande questão é, a arbitragem começa com o tribunal arbitral, mas às vezes demora-se seis meses, oito meses, um ano, até conseguir estabelecer e superar todos os conflitos. Então imagine se não existe uma entidade, se não existe alguém zelando para que o tribunal arbitral seja constituído, o que vai acontecer é que eu vou ter que poder judiciar para o juiz dizer como é quem é que faz parte da arbitragem, se eu quero impugnar o árbitro quem vai, então por conta disso eu atribuo que a arbitragem em ad hoc no Brasil não tem grande relevância, e mundialmente tem uma significância, a última pesquisa da Universidade de Queen Mary deu uma razão de 21% das arbitragens internacionais são ad hoc e os outros 79% são institucionais. Então falando efetivamente da escolha de uma Câmara de Arbitral, o que é que eu preciso olhar para escolher uma Câmara de Arbitragem? Preciso olhar a qualidade do regulamento, então as regras que vão gerir essa arbitragem, desconhecer, porque se o prazo for longo, se a solução que está colocada naquela regra de regulamento não me for favorável, não me agradar ou eu não conheço, é na hora do contrato que eu estou decidindo, depois que eu já escolhi, não dá para dizer, puxa, mas tem lista de árbitro, não tem lista de árbitro, como funciona, então a Câmara de Arbitragem, como um prestador de serviços, como uma entidade independente, eu posso optar se eu quero trabalhar com a Câmara da Fiesp, se eu quero trabalhar com a Câmara do Canadá, se eu quero trabalhar com a CAMERA, se eu quero trabalhar com a GV, e a escolha está efetivamente atrelada. Qualidade do regulamento, qualidade do serviço de secretaria, a secretaria fazendo uma analogia muito pobre no sentido, porque acaba fazendo muito mais, ela é o cartório que administra o procedimento arbitral, e fala o pobre por quê? Porque a secretaria liga para o árbitro, doutor, a sua decisão já está chegando, doutor, já tem 15 dias que tem uma ordem processual que precisa sair, então essa proatividade da secretaria é de suma relevância para impor um ritmo numa arbitragem, uma arbitragem hoje, o que a CCBC hoje tem em média, valores envolvidos hoje, atualmente, nos procedimentos, eles somam quase 4 bilhões de reais, uma média dos procedimentos de mais ou menos 100 milhões para o procedimento, é óbvio que tem casos de 5 milhões, de 2 milhões, mas eu tenho o caso de bilhão, de construções, de infraestrutura, obras gigantes, que acabam subindo esse valor em discussão. E, por conta disso, eu tenho um procedimento e uma necessidade de solução rápida, se eu escolhi pela arbitragem, eu quero um procedimento que comece e termine um ano, um ano e meio, dois anos, já é uma loucura de demorar um de tempo, porque eu tenho esse dinheiro, essa massa, esperando para uma solução da controvérsia com agilidade, por isso a importância da Câmara. Nesse ponto, a lista de árbitros, para nós, da CCBC, é uma garantia de qualidade, então nós temos uma exigência no regulamento de que preferencialmente a presidência dos tribunais arbitrais seja de algum membro da lista de árbitros, então ao invés de fazer a revisão da sentença, nós optamos por ter árbitros da deconfiança, desta lista de árbitros, e a Câmara, o nosso centro de arbitragem é o primeiro do Brasil que foi constituído lá em 1979, quando ainda a lei de arbitragem estava bem distante de acontecer, mas já tínhamos alguns casos internacionais que envolviam a arbitragem. Esse resumo foi refletido daquilo que são as exigências do mercado na pesquisa de 2012 da Primary University, que é aquilo que as partes, os advogados, esperam de um centro de arbitragem. Então a escolha da instituição depende da idade, experiência, reputação, os custos, isso é uma tomada, na tomada de decisão da escolha da Câmara, é muito relevante. Quanto custa para eu discutir? Quanto vai custar para eu ter a minha causa decidida pelo Tribunal Arbitragem? É panaceado a todos os mares? Eu acho que não. Acho que até tem que ter relevância suficiente para que justifique o custo da arbitragem. e o custo não é preço, o valor e a discussão, o custo é relevância. Então hoje, por exemplo, no meu escritório, eu não constituo empresas que não tenham cláusula arbitral de solução de conflitos. Não há nada mais impossível de resolver do que uma disputa societária na justiça. Dez anos não há negócio que fique de pé esperando para uma decisão final. Então, assim, independentemente de ser uma empresa, uma clínica médica, um escritório de advogados ou uma grande corporação, a cláusula arbitral, nesses casos societários, a solução pela via arbitral se mostra muito eficiente e tem sido, tanto que é o tema de maior relevo em todas as arbitragens e trâmites do Centro de Arbitragem da Câmara de Convérsia do Brasil Canadá. Matéria societária é top one de disputa societária. E aí inclui compra e venda de empresas, aquisição, investimento em fundos e etc. E quando falamos de estrutura e infraestrutura, estou falando essa é uma das nossas salas de audiência em que vocês têm a posição dos três árbitros, cada bancada para os advogados, uma mesa de testemunhas flexível, pode vir mais para frente, tem árbitro que gosta de ouvir a testemunha perto, tem árbitro que gosta de testemunha longe, enfim. Mas a ideia é que aqui nessa sala nós passamos uma semana ouvindo 20, 30 testemunhas para o deslíde da controvérsia. Então, tem esse tempo e disponibilidade para realmente ir a fundo na solução do conflito. Aqui a nossa sala de mediação, redonda, naquela questão de mediação que não se tem, ninguém senta à ponta da mesa, não tem cabeceira porque ninguém mais importante dentro do processo. Então, essa é a nossa sala de reuniões de mediação e ainda o auditório onde fazemos as nossas conferências, os debates e alguns eventos de relevância. Porque, ainda que estejamos, como o presidente, doutor Paulo, mencionou no início, esse assunto não é novo, arbitragem, achei que não tinha necessidade de discutir porque eu tenho 20 anos a lei, não tem necessidade. A comunidade arbitral, ela passa o ano inteiro e todos os dias se preparando e discutindo em como ser melhor, mais eficiente, mais produtivo, mais ágil, menos oneroso e é por isso que é um instituto que vem ganhando tanto corpo porque ele não está parado, ele é uma evolução no tempo constante. Então, a preocupação deste debate não é menos importante do que o Congresso Brasileiro de Arbitragem que eu não tenho em Salvador, pelo Comitê Brasileiro, enfim, acho que esse debate é o que enriquece e engrandece tanto o instituto essa propagação dos princípios e dos valores da arbitragem. Acho que a escolha da instituição, independentemente de escolherem a melhor câmara do país que alcança a CBC ou outras câmaras, o importante é existe uma entidade chamada CONIMA, que é o Conselho Nacional das Entidades de Mediação e Arbitragem, das Instituições de Mediação e Arbitragem, é uma entidade sem vínculo nenhum político, organizacional, é um ente autônomo e que surgiu exatamente para tentar criar uma rede de credibilidade dessas câmaras de mediação e arbitragem. Quando a lei surgiu, milhares de câmaras de arbitragem foram constituídas, criadas e havia uma necessidade de que, de fato, estivéssemos trabalhando com entidades, instituições sérias que se preocupassem com valores e princípios que a comunidade entendia como relevantes. Nisso, hoje, temos 47 instituições cadastradas ao CONIMA. É uma referência, sim, de idoneidade na escolha da câmara de arbitragem. É como um selo. O CONIMA trabalhou fortemente ao lado do Ministério Público para combater essas câmaras piratas que tinham, tribunal, da corte, de justiça, federal, enfim, que, de fato, induzem erro o cidadão comum quando acha que está indo para a justiça. Não, está indo para a arbitragem, mas nem pior, nem melhor, mas você tem que saber onde é que você está indo, onde é que você está pisando. E aí, dentro dessas instituições, as de maior reverendo, estão a Anxan, atrelada a Brasil, a Câmara Americana, a Camargo, que não é em Minas Gerais, mas já está em São Paulo, no Rio de Janeiro, a Câmara do Mercado da Bovespa, o CAESP, o Conselho Amorital do Estado de São Paulo, uma Câmara menor, de causas menores, mas também com uma participação importante, CBMA no Rio, CIESP, da Federação das Indústrias, CMA do Rio de Janeiro, IGV, enfim, tem a CAMERES, que tem o doutor Ranzolim lá também no Rio Grande do Sul, a CAMERES, enfim, várias entidades que estão dentro dessas 47 instituições de arbitragem. Falando um pouquinho de custo e dinheiro, os senhores vão observar que o valor da causa e o valor da despesa é proporcional, ou quer dizer, quanto maior o valor da causa, é menor o custo proporcionalmente. Então, dentro de uma causa de um milhão de reais, eu vou ter um custo de 32% do alcance da CBC atrelado ao valor que eu vou despender com árbitros, custos e administração. Ao lado, se eu tiver uma causa de 100 milhões de reais, esse valor cai a 1%. Por isso que é importante a lupa e o pensamento na hora da escolha da Câmara e na hora da escolha da arbitragem do contrato para ter certeza que o seu cliente sabe o que ele está escolhendo e o que ele está no índio. Então, casos de compra e venda de empresa, quando eu sou vendedora, eu faço o meu cliente provisionar numa conta à parte o valor da discussão da arbitragem até o contrato acabar. Porque eu já tive que abrir mão de arbitragem porque o cliente não tinha o dinheiro ali para poder bancar a discussão com o comprador da empresa e na hora de negociar o pagamento do earn-out, ah não, prefiro fazer um acordo do que pagar. Então, eu acho que a gente tem que, o cliente tem que saber o que ele está fazendo, quanto custa e está preparado para enfrentar essa discussão. Aqui, alguns aspectos que eu acho que são fundamentais também na escolha do regulamento e na escolha da Câmara, é a forma de indicação de hábitos, normalmente cada parte indica seu hábito, os dois indicam o presidente. No regulamento do Câncer CBC, se eu tenho multipartes, então vários requeridos ou numa arbitragem, o presidente do Câncer CBC vai escolher o tribunal arbitral como um todo para permitir esse equilíbrio de bases, porque senão o requerente escolhe um hábito e os requeridos tem que ficar discutindo entre eles quem vai representar, quem é o melhor hábito, enfim, isso é uma solução que eu acredito que tenha muito relevo. Tivemos aqui para a gente entrar no assunto mulher que lhe interessa mais, para a gente ter esse conforto para falar. Na última pesquisa da PINMERG, agora de 2018, tivemos a grata surpresa de entre os praticantes de arbitragem, o Câncer CBC aparecer em oitavo no mundo, dentro das instituições de arbitragem hoje, em primeiro lugar, CCI de Paris, LCAE que é Londres, Singapura, Hong Kong, Estocolmo, Washington, Nova York e a IUCASC-CBC como oitavo, então isso é a prova e a demonstração de que estamos fazendo um trabalho de qualidade, pensando não só no mercado doméstico, mas também pensando no mundo internacional. Hoje o Brasil é hotspot e está no mundo, nós somos mais e temos que parar com essa mania de achar que somos coitadinhos, pobrezinhos, sem expressão, porque não somos. O modelo do Câncer CBC atingiu esse sucesso também porque existe uma preocupação interna de qualidade, então, ISO 9001, ah, mas para que que precisa atestar de qualidade do centro de arbitragem? Existe um procedimento do momento que a petição chega do requerimento de arbitragem chega, até ele correr por toda a Câmara, todo mundo tem que saber o next step, o próximo passo e é isso que permite esse fluxo de informações e por isso essa gestão da qualidade é tão importante. O gerenciamento financeiro, então a arbitragem, antes de começar o centro de arbitragem já tem todos os custos recolhidos para garantir que nada vai atrapalhar esse fluxo do trabalho, quer seja perícia, quer seja honorário de hábitos ou os próprios custos envolvidos de passagem, de estenotipia, de tradução simultânea o que for necessário. Atribuímos também uma importância significativa aos case managers, hoje até uma área de especialidade interessante porque os advogados hoje que administram, que trabalham na Secretaria do Dança CBC são advogados, cuidam do procedimento como filhinhos seus, para que eles saibam o que está acontecendo, auxiliam as partes como posicionar, os advogados que são neófitos no procedimento, como eu devo fazer, o que eu preciso, enfim, então é um envolvimento muito ostensivo e proativo no andamento dos casos e com isso impõe uma celeridade e a tentativa de reduzir custos uma vez que eu tenho uma velocidade maior relacionada ao... Andar oito que eu apertei o outro é errado? Sim. Essa Secretaria e a estrutura do Câncer CBC nós trabalhamos presidência, conselho consultivo, com cabeças pensantes, professores, eludidos da academia para realmente dar esse colchão de conforto na hora de uma tomada de decisão de uma situação inusitada, diferente, ou como que seja, de apoio realmente à presidência, vice-presidente, da Secretaria Geral que hoje já se desobra em sete outras secretarias. Então, cada secretariazinha dessa cuida lá de cinco, dez, quinze procedimentos, ninguém fica soberbado, todo mundo tem tempo para cuidar do processo e do procedimento com o cuidado que ele merece. Dentro desse fluxo... Como é que a gente está de tempo? Metade? Foi metade, eu acho. É. Dentro desse fluxo, apenas para os estudantes entenderem, mas o que é essa tal de arbitragem? Qual é a diferença? Qual não é a diferença? O doutor disse, mas eu gosto de litígio, gosto de briga. Nós brigamos igual, talvez com um pouco mais de delicadeza, mas de qualquer maneira a briga é boa e com ênfase em alguns momentos. A arbitragem é diferente do processo que fica naquela manifestação vai e vem, vai e vem, muitas vezes, ela tem um calendário para ser cumprido. Começo, meio e fim com prazo estabelecido. Então, uma vez entrou o requerimento de arbitragem, a Câmara notifica as requeridas que tem uma arbitragem começando, 15 dias, define o valor da causa, paga custas, cada parte indica seu árbitro, os árbitros respondem um questionário, isso é muito importante também na gestão do procedimento arbitral, questionário dos árbitros. mas pra que questionário? O que eu vou perguntar? Ah, pergunta se o árbitro, qual o relacionamento dele com as partes, qual o relacionamento dele com os advogados, se já advogou alguma vez, já emitiu parecer, já teve situação, se tem tempo, não tem tempo, por que isso? Porque se, eventualmente, o árbitro, a Silvia foi indicada como árbitra no processo, o doutor Marcelo contou, aí eu vou dizer, olha, Marcelo, o doutor conheço, trabalhei, e eu estiver num relacionamento ou trabalhando juntos num caso ou outro e eu não revelar, eu não contar no questionário e isso vier à tona se a parte dos políticos, isso é causa de nulidade, é causa de impugnação. Então, a importância do questionário, de fato, é garantir a imparcialidade e independência do árbitro assegurado por aquilo que ela declara, que aquele árbitro declara como verdade. Algumas vezes, esse questionário, por exemplo, ah, eu emiti um parecer há cinco anos atrás para a parte. Seria caso de impugnação ou não? Muitas vezes a parte vai entrar com a impugnação e fala, olha, eu não me sinto confortável porque ele teve um vínculo pretérito com essa parte. E se esse questionamento, de fato, for adiante, no regulamento do Câncer-CBC, constitui-se um comitê de três árbitros que vão decidir se essa impugnação procede ou não procede. Mas isso é muito importante. Indicação de presidente, precedente questionário também, vai revelar alguma coisa que seja importante ou não, todo mundo assina termo de independência, começamos o procedimento de arbitragem. Temos uma audiência chamada audiência de termo de arbitragem, onde se assina um documento em que todas as regras estão lá estabelecidas. Alegações iniciais, resposta, réplica, tréplica, instrução, alegação final, sentença, pronto, acabou. É isso. O momento da briga e da beleza nos documentos e na audiência de instrução. é um momento em que realmente o debate se estende onde as partes colocam o seu direito. Normalmente, na audiência de instrução, os artes dão as partes aos advogados um prazo para expor o seu caso oralmente. Então, faz-se a apresentação de PowerPoint, filminho, foto, timetable, faz uma linha do tempo para mostrar como cada coisa aconteceu. Então, antes de que o tribunal arbitral ouviu uma testemunha, os advogados já apresentaram, olha, tribunal, o que eu vou mostrar hoje aqui? É isso. Essa pessoa vai falar disso, faz uma exposição, situa o tribunal arbitral, que normalmente já está muito bem preparado, já estudou o caso, mas de qualquer maneira é importante ter os pontos que as partes entendem de relevo e aí sim participa oitiva das testemunhas e que muitas vezes são 5, 10, 15 testemunhas até que a gente consiga chegar ao término e a conclusão, mas de tudo isso acho que o mais importante também foi numa pesquisa da Cuimero de alguns anos atrás dizendo, e isso eu já ouvi de clientes também, que ainda que possa ter perdido a arbitragem, a satisfação de ter podido falar, ouvir e levar todo o direito para os árbitros já dá uma sensação de pelo menos eu lutei com todas as armas. Às vezes no judiciário a parte que não pode falar, na arbitragem a gente ouve o cliente, o cliente vai depor a parte vai depor e vai falar eu posso perguntar para o meu cliente para ele falar para o tribunal arbitral a impressão dele. Então nesse ponto também é muito satisfatório para as partes quando saem da arbitragem essa sensação de que eu lutei com todas as armas que eu tinha o tribunal arbitral não me impediu de exercer de praticar uma prova ou de exercer um direito ou de ouvir uma testemunha então essa abrangência e essa liberdade essa flexibilidade na verdade da arbitragem para mim é uma glória. E entrando agora no ponto mais importante eu acho que é a questão da igualdade e oportunidade para as mulheres eu sempre achei isso uma roubade sempre achei 25 anos 30 anos de trabalho 25 anos de formada passei por imperação das indústrias toda a sensação dos advogados enfim apanhei um monte e talvez tenha ficado de pé porque eu tenho uma predisposição uma força maior ou a minha personalidade permita que mesmo apanhando ou ouvindo bobagem eu fique de pé mas todas as minhas sobrinhas as minhas afilhadas as filhas das minhas amigas começaram a cursar faculdade eu olho para as meninas e falo não precisa passar por tudo isso ou não elas precisam ter uma oportunidade melhor do que eu tive não tem porquê não desejarmos uma sociedade igualitária só queremos igualdade e oportunidade ninguém quer mimimi ninguém quer coisa de mulherzinha ninguém quer favor não quer nada é só oportunidade igual só dividir o mundo pelo jeito como ele deve ser igual igual para todos é isso que a gente acredita pelo menos está lá na constituição então esse pledge que o doutor Felipe mencionou no começo foi uma iniciativa internacional vindo da comunidade arbitral no sentido de incentivar a participação feminina na formação dos tribunais arbitrais e até com um incentivo também para que as mulheres ascendessem as sociedades nas grandes empresas nas grandes firmas de advogado porque hoje você olha na faculdade com certeza tem mais mulher do que homens e está nos bancos da faculdade já é mais de 50% se olha o exame da UAB também passa mais mulher do que homem quando você olha no quadro de sócios dos escritórios de advocacia tem 10% 15% 20% enfim então ou de fato enfrentamos a realidade como ela é e mudamos o jogo né no século 21 é ou a gente vai continuar do mesmo jeito para sempre então dentro a partir do pledge da assinatura do pledge pelo pelo Câncer CBC nós editamos uma resolução administrativa em que obrigatoriamente 30% nós vamos ter 30% pelo menos 30% de mulheres nos painéis nos congressos nos debates sempre é uma preocupação porque muitas vezes não pensa às vezes não é mesmo você está montando um programa de trabalho Marcelo Leandro João Manuel e ponto foi ótimo mas não tem mulher e aí você tem que ligar esse clique para pensar porque tem muita mulher competente doando o mercado para ser chamada e participar então essa obrigação esse cliquezinho você começa a envolver e aí as pessoas começam a conhecer começam a ouvir e falar por que eu não vou convidar para se indicar para ser árvore daquela palestrante que eu ouvi naquele evento porque é uma questão de dar oportunidade para as pessoas conhecerem as comissões também essas comissões temáticas nós temos lá a comissão de administração pública de direito societário enfim também tem essa mesma obrigação de ter 30% de mulheres como homem temos uma obrigação de divulgar essas estatísticas que não basta fazer você tem que dizer tem que propagar a história a gente tem que fazer a sociedade entender que isso e ter uma iniciativa uma iniciativa de mentoria para encorajamento de mulheres para atuarem como árbitra para carreira arbitral para arbitragem eu faço isso dentro do escritório faço isso na própria câmara enfim na Associação de Advogados São Paulo na equipe do jovem advogado então a gente tem uma obrigação todos mas nós mulheres mais em pegarmos aí de mão dada com as garotas mais jovens e dar a elas um pouco o caminho das pedras ou no mínimo um apoio no sentido de favorecê-las ou de ajudá-las ou de mostrar que é possível ah é difícil é mas é difícil para todo mundo viver é difícil né gente a vida dos adultos dessa coisa o mundo é lindo mas ser adulto é muito difícil então acho que as meninas precisam ter realmente esse espelhamento esse apoio e a prova de que de fato estamos trabalhando o Congresso Panamericano de Arbitragem o quarto congresso que aconteceu agora final de outubro de 2017 nós já contamos com 40% de palestrantes mulheres acho que essa é a sementinha de um trabalho que essa casa também deve fazer fico feliz de ver que no painel de abertura tínhamos mulheres aqui estamos aqui enfim eu acho que é assim que a gente consegue de fato desenvolver desenvolver a comunidade e a participação feminina do mesmo jeito as indicações em muitas situações a presidência do Câncer CBC indica os árbitros então quando a parte não indica em caso de multiparte em caso de revelia então existe também um compromisso de que essas indicações do presidente venham também considerando as indicações de mulheres né e em até dois anos nós precisamos ter também na nossa lista de árbitros que hoje não tem nós precisamos ter 30% de mulheres lá então se tem 100 pessoas tem que ter 30 mulheres e assim por diante pelo menos mas esse é o compromisso que nós assumimos para vocês terem uma ideia da discrepância e a lista de indicações dos últimos anos quer dizer de 200 contra 40 2017 já subiu se a gente falar de 2015 para cá 2014 para cá foi mais de 100% de incremento da participação feminina mas ainda está muito ok que essa barrona azul está muito maior do que a vermelha e a gente pretende trazer ela mais para perto se possível dos árbitros indicados pelo CCBC nós estamos trabalhando com um e um até para forçar essa participação então a gente com um homem aqui o próximo é mulher da lista de mulher quem vai ser da lista de homem quem vai para a gente poder fazer trazer um pouco essa igualdade a nossa lista de árbitros ela é internacional porque nós estamos inseridos nesse mercado internacional então eu como parte portuguesa eu quero indicar um árbitro português como a parte inglesa eu quero ter a oportunidade de indicar um árbitro inglês então essa pizza que é diversa ela é muito importante até porque também o regulamento do câncer-CBC traz uma condição especial que é a possibilidade das partes solicitarem que o presidente do tribunal arbitral seja de outra nacionalidade que não a das partes então eu tenho uma disputa da empresa brasileira com a empresa americana a parte brasileira a gente com o árbitro brasileiro a parte americana a gente com o árbitro americano e quem vai ser o presidente brasileiro ou americano? é um dos outros a parte vai lá e fala eu quero que o presidente seja de outra nacionalidade então isso também traz para as partes para os árbitros um conforto uma sensação de maior equilíbrio e que você não está com a balança pendente para uma nacionalidade ou para outra acho que esse também é um grande gol do câncer-CBC partindo do princípio que nós gostamos de ter o presidente da nossa lista de árbitros então eu preciso dar essa oportunidade para as partes poderem escolher outras alguma coisa para permitir esse conforto e esse equilíbrio de bases enfim depois dessa metralhadora e avalanche isso era o que eu resumidamente queria falar para os senhores a respeito do câncer-CBC estou absolutamente à disposição para dúvidas para um bate-papo meu e-mail meu telefone surgiu uma dúvida quero uma opinião quero uma ajuda por favor faz parte do meu trabalho muito obrigada quando o doutor Paulo falava hoje para nós que ele tinha como ideia no início da gestão dele colocar à frente das comissões de todas as mais de 80 comissões da casa pessoas que realmente sacudissem a UAB de Santa Catarina eu tive a honra de além de ter sido eleita na minha subseção depois de muitos anos doutora Silvia sem eleição quando uma mulher resolveu sair candidata da sua subseção houve uma das maiores eleições do norte de Santa Catarina da qual eu tive a honra de participar e vencer o pleito e aí se já não bastasse uma presidência doutor Paulo Brincas me deu outra que era de presidir então essa comissão da mulher advogada e com isso a gente tem procurado fazer várias parcerias e uma das parcerias foi com o doutor Marcelo oportunidade em que no ano passado assinamos um acordo um tratado juntamente com a FECEMA de que nós levaríamos para todas as nossas falas para todos os nossos eventos em Santa Catarina o fomento da participação da mulher como árbitra e aí brevemente eu tenho só 15 minutos aqui do lado a gente tem uma pessoa nervosa ele fica mostrando os papeizinhos para nós é um tema tão amplo e quando a gente fala em fomento da mulher a gente precisa realmente ressaltar a questão da igualdade nós temos mulheres tão boas ou tão capacitadas quanto qualquer outro colega dentro da advocacia e quando eu fui fazer o meu dever de casa para estudar um pouquinho né a questão da CAN de CBC e que eu vi essa resolução administrativa número 30 de 2008 eu falei bem nós também temos cotas afirmativas também temos resoluções afirmativas por que garantir para a mulher 30% e aí algumas pessoas pensam tá mas para que nós temos na UAB também na UAB nacional nós temos agora a participação mínima de 30% de gênero né não fala se o gênero será feminino ou se o gênero será masculino e muitas pessoas se revoltam com isso mas vocês querem tanta igualdade tanta igualdade para que ter cotas eu acho que as cotas são importantes eu acho que é ressaltar justamente como a doutora Silvia mencionou na hora de nós fazermos um grande evento e eu costumo sempre brincar quem me conhece sabe quem não é visto não é lembrado e nós temos que estar realmente em movimento nós temos que estar circulando então nós temos que realmente lembrar e que temos excelentes mulheres tanto as temos que hoje nós temos o prazer de ouvir a doutora Silvia e na sequência teremos o prazer também de ter conosco porque a doutora Flávia que é a presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem vejam essas mulheres não estariam aonde estão se não fosse pelo seu trabalho e pela sua competência então eu sou partidária também do não-minimi e partidária de que nós temos que nos movimentar nós temos que conhecer da matéria nós temos que nos colocar à disposição para trabalhar realmente a arbitragem e a mediação ainda entre aspas é um tabu aqui em Santa Catarina eu posso lhe dizer principalmente e eu venho de uma de uma cidade eminentemente industrial onde nós temos uma das maiores multinacionais do Brasil que é a WEG e que com certeza quando necessita de recorrer à arbitragem vai até São Paulo ela não se utiliza da CBSU que é a nossa Câmara de Arbitragem de Jaraguá do Sul a qual ontem eu tive a grata satisfação de saber que dos sete árbitros que nós temos na minha cidade quatro são mulheres e três são homens e eu confesso até que eu fiquei bastante surpresa em saber e por isso que eu gosto demais da minha cidade porque lá realmente as mulheres estão no comando a gente brinca mas realmente eu fiquei bastante surpresa ontem em saber que dos sete árbitros que nós temos em Jaraguá do Sul quatro são mulheres mas também tive essa informação que as grandes multinacionais que estão ao meu redor ali a Tupi a Velha Duas Rodas nós temos a Marisol nós temos tantas empresas que elas sim elas se utilizam na arbitragem mas geralmente quando elas precisam de matérias elas vão até São Paulo e eu vejo que Santa Catarina está crescendo muito na arbitragem e nós temos eventos como esse feitos pelo Marcelo fomentados pela UAB eles tem que ser realmente difundidos para que Santa Catarina para que o nosso empresariado quando for discutir essas questões societárias saiba que nós temos sim excelentes árbitros em Santa Catarina que nós temos uma federação em Santa Catarina que nós temos mulheres que estão à frente nós temos em Joinvilha Jordânio que não pôde estar presente conosco hoje que é uma das que faz parte da diretoria da federação que é uma entusiasta e que está sempre pedindo assim doutora Luciane a senhora está a gente está sempre em movimento e esse ano é muito maior ainda porque nós estamos num ano de eleições não só de eleições dentro da UAB mas nós estamos também participando de um pleito de eleições nacionais estaduais então a gente tem feito esse giro doutora Silvia por todas as regiões do estado de Santa Catarina para levantar essas mulheres das cadeiras elas existem e por vezes precisam que alguma de nós ela sempre fala ah vocês são referência vocês estão aqui não nós não somos nada nós somos simplesmente mediadoras de uma informação e nós vamos até cada uma dessas tivemos recentemente agora no oeste em Chapecó se anos já fizemos o sul já fizemos o norte enfim estamos aí mochilando por todo o estado de Santa Catarina e fomentando essas mulheres para que venham para que se coloquem à disposição nós temos aqui a doutora Isabela nossa conselheira estadual que está aí participando dos maiores congressos na área de processual civil do estado e do Brasil porque ela está a gente tem acompanhado a trajetória dela e só está à frente de todos esses esses palcos porque demonstrou que tem competência que tem competência para isso e não precisa nós voltarmos na década de 40 rasgar sutiã e dizer que nós precisamos de um espaço porque nós já temos uma contribuição federal que nos diz isso apesar de que nós sabemos que não é fácil quando eu li aqui que em 2007 dos 191 árbitros aqui eram 148 homens e apenas 43 mulheres a gente vê que ainda há uma discrepância muito grande e em Santa Catarina não é diferente segundo um rápido levantamento que eu fiz ontem no site da FECEMA nós temos em torno de 130 árbitros em Santa Catarina e 25 mulheres das quais quatro estão em Jaraguá do Sul vamos ressaltar então a nossa câmara de arbitragem estamos caminhando estamos eu não acredito que não tão longe de um ideal fiquei bastante feliz quando a doutora coloca que lá na na CBC 50% de indicações e isso já nos valoriza isso já faz com que essa resolução administrativa número 30 tenha mais força ou tenha principalmente alcance os seus objetivos e é isso doutora eu sou absolutamente partidária de que sim nós temos nós temos mulheres incríveis por todo o Brasil no estado de Santa Catarina não é diferente temos que continuar levando essa sementinha fomentar e dizer que sim vale a pena que nós temos que mudar esse cenário fortalecendo cada vez mais a arbitragem e também a mediação no estado de Santa Catarina então esses são os meus partos a minha parta contribuição depois de uma fala tão segura e tão relevante com relação aí à atuação da CBCCAM em todo o Brasil e parabenizo pelo seu trabalho fiquei muito feliz de poder estar aqui e agradeço ao Marcelo mais uma vez por essa oportunidade e ficamos aí à disposição muito obrigada Aplausos